Fala, e aí, como que você tá? Em Veneza, Maira, agora Juliana, dá um salve, Silvio, dá um salve, Salve, Lourenço, e Leia, como se chama? Luca, ok Luca, dá um salve por Brasile, salve o Brasile, dite, tchau Brasil, grazie, essa aqui é uma gôndola, pra quem não sabe, aqui eles estão restaurando um monumento, aqui, ali a gente fez fotos, ali, já tem andado, 35 mila euro na gôndola? Porque é falta mano, ah, falta mano, é verdade que são tipo 1 ou 2 cantiere que eles fazem, 3 cantiere, ai gente, é lindo, né? E os cantiere onde estão? Bom, top, Maira, dá um tchau aqui, tchau, tchau, sim, arriveder-te, arriveder-te, Juliana, me conta, Juliana, como que tá? Tô passada, tá passada? Olha as casas, as casas, tem que filmar, as casas, aqui é a entrada das casas, que você entra com o barco, e tchau, esse tchau, o povo já sabe o que que significa, gente, eu não posso deixar o coisa cair na água, aqui, bom, e sem contar que eu tô folgando aqui, Maira, não liga não, tá? Aqui é outra gôndola que tá passando pertinho da gente, agora, gente do céu, e agora?